Saiba como pessoas comuns estão fazendo fortuna com a maior descoberta dos últimos 30 anos. Adolescente fica milionário aos 18 anos com Bitcoin, InfoMoney. Homem compra R$ 66 de Bitcoin e hoje eles valem R$ 85 milhões, The Brief. Bitcoin bate nova máxima histórica, Globo.com. Bitcoin pode chegar a R$ 100 mil, R$ 350 mil já em 2018, diz famoso especialista. Olá, eu sou o Leonardo Fernandes, especialista e investidor em Bitcoins. E nesse vídeo eu vou te mostrar como pessoas comuns estão se tornando milionárias com a maior descoberta dos últimos 30 anos. Você já ouviu falar sobre o Bitcoin? Quer aprender a ganhar muito dinheiro com essa lucrativa novidade praticamente do dia para a noite? Eu vou te mostrar como o mercado de Bitcoins pode gerar uma verdadeira fortuna para você. Mas é preciso agir rápido. O Bitcoin é uma moeda digital criada na internet e que hoje tem potencial de render milhares de reais. Quando foi criado, o Bitcoin valia apenas alguns centavos. Mas hoje, com a alta lucratividade da moeda, o Bitcoin vem acumulando mais de 100 mil% de valorização nos últimos anos. Em outras palavras, se você tivesse aplicado R$ 100 em Bitcoin 4 anos atrás, hoje você teria uma fortuna estimada no valor de R$ 32.600.000. Isso mesmo! R$ 100 se tornaram R$ 32.651.000 em apenas 4 anos. Não acredita? Dê uma olhada no gráfico. Trata-se da valorização do Bitcoin ao longo dos últimos anos. A primeira vez que o Bitcoin foi utilizado foi em 2010 para comprar duas pizzas grandes na rede de pizzarias Papa Jones. Naquela época foram usados 10 mil Bitcoins para comprar as duas pizzas, que custavam R$ 42.000. Na época, um Bitcoin valia um centavo de real. Em 2014, quatro anos depois, esses mesmos 42 dólares, 10 mil unidades de Bitcoin, já valiam 4,5 milhões de dólares. Com o aumento da segurança da moeda e o fato de ser livre da influência de bancos e governos, o valor do Bitcoin começou a disparar. E hoje, essa mesma quantidade de Bitcoins vale mais de 500 milhões de reais. Mas por que o Bitcoin tem essa potente valorização? O Bitcoin é uma moeda livre que qualquer pessoa no mundo pode ter. E o valor do Bitcoin é definido pela lei da oferta e demanda. Ou seja, quanto maior a quantidade de pessoas buscando sobre o Bitcoin, maior vai ser o valor da moeda. E é aqui que vem o grande ponto. Nos últimos dias, um evento histórico colocou a importância do Bitcoin em um outro patamar. E é justamente com ele que você poderá ganhar muito dinheiro. A Bolsa de Chicago, maior bolsa de valores do mundo, anunciou que vai passar a operar com Bitcoins. Ou seja, a instituição financeira mais poderosa do mundo acaba de dar o seu selo de qualidade para o Bitcoin. Imagine as milhares, ou melhor, bilhões de pessoas ao redor do mundo que vão passar a se interessar por Bitcoins. Esse movimento pode fazer com que o valor da moeda cresça exponencialmente e atinja patamares extremamente elevados já nas próximas semanas. Só para você ter uma ideia, um dos maiores especialistas do mundo prevê que o Bitcoin pode chegar a 100 mil dólares. Ou seja, 350 mil reais já no ano de 2018. Trata-se de uma oportunidade real de multiplicação do seu dinheiro com a mais potente e rentável moeda digital. Mas como você pode ganhar muito dinheiro com o Bitcoin a partir de agora? Esse evento histórico vai fazer com que pessoas do mundo todo voltem suas atenções para o Bitcoin. Imagine o impacto que esse evento vai causar no aumento exponencial da procura por Bitcoins. E isso sem falar nas outras milhares de pessoas que estavam em cima do muro e que agora vão procurar desesperadamente entender como funciona o Bitcoin. Para poderem faturar alto com a moeda. Aprender como ganhar com o Bitcoin agora é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Sei que pode parecer algo complicado no início, distante da sua realidade. Mas afirmo, é algo super simples e de portas abertas a todas as pessoas que acessam a internet. Mesmo que você nem saiba o que é ou não tenha nenhuma experiência com Bitcoins. E é isso que eu vou te mostrar nos próximos 5 minutos. Pessoas comuns estão se tornando milionárias com a maior descoberta dos últimos 30 anos. Adolescente fica milionário aos 18 anos com Bitcoin. Homem compra 100 reais em Bitcoin e 4 anos depois eles valem mais de 3 milhões de reais. Histórias como essas vêm se espalhando por aí. Pessoas comuns estão aproveitando essa janela de oportunidade única para mudar completamente sua vida financeira. Chegou a hora de você também ganhar com isso. Talvez a sua ficha ainda não tenha caído. Você percebe a dimensão do que está à sua frente? Nesse momento você tem a informação que você precisa para ganhar muito dinheiro com Bitcoins a partir de agora. Chegou a sua hora. Trata-se de uma oportunidade real de multiplicação do seu dinheiro com a mais potente e rentável moeda digital. E para você as coisas começam a mudar hoje. Você tem noção do tamanho disso? Do impacto que poderia representar na sua conta bancária? Você parou para pensar o que uma tacada certeira dessas poderia representar para a sua situação financeira? Parou para pensar que nenhuma outra oportunidade do mundo apresenta potencial sequer próximo desse hoje? Você não encontrará uma chance tão explosiva de mudar a sua vida financeira quanto a que estamos lidando no mercado de Bitcoins em nenhum outro lugar. Estamos falando simplesmente da maior oportunidade de ganhar muito dinheiro hoje. Mas você precisa agir rápido. O que você vai ver aqui é 100% legal. E essa mesma estratégia tem um potencial de multiplicação praticamente infinito. O objetivo dela é transformar poucos reais em milhares. Estamos diante daquele que pode ser o acontecimento mais emblemático da história. Por isso, peço atenção redobrada às próximas linhas. Para que você tome uma decisão consciente antes que haja uma nova explosão de valor. Nesse momento, três informações básicas separam você desse potencial de ganhos explosivos. Como entrar de vez no mercado de Bitcoins? Onde e como adquiri-los e multiplicá-los? Como se preparar para uma nova valorização explosiva que pode acontecer a qualquer momento? E é exatamente aqui que eu vou ajudá-lo. Faz todo sentido você aprender a faturar com Bitcoin hoje. Afinal, você vai ter a chance real de ter já nas próximas semanas uma mudança substancial na sua vida financeira. Onde poderia ajudá-lo? Um, vou te apresentar ao potente e lucrativo mercado de Bitcoins e explicar passo a passo como tudo funciona. Dois, vou lhe dar o caminho mais inteligente, rápido e seguro para você começar a ter retornos explosivos já nas próximas semanas. Três, você saberá exatamente como e quanto investir, como multiplicar, pensando nos eventos com potencial de realização explosivo a partir de agora. Como eu já te disse, meu nome é Leonardo Fernandes e eu sou especialista e investidor em Bitcoins. Nos últimos dois anos, eu ajudei mais de 8.762 pessoas a conquistarem resultados altamente expressivos no mercado de Bitcoins. A maioria que me procurava apenas por curiosidade me disseram o quanto ficaram satisfeitos com os rápidos resultados. Eles disseram que mesmo apesar de terem pouco ou nenhuma experiência, eles nunca haviam tido resultados sequer parecidos com o que vinham tendo agora. Retornos que eram tão incrivelmente rápidos que aumentaram seus resultados dramaticamente e os permitiram mudar suas vidas. As informações sobre Bitcoins hoje na internet são totalmente desencontradas e ninguém revela o que realmente faz a diferença. Sendo assim, eu percebi que precisava revelar tudo o que descobri para quanto mais pessoas fosse possível e o que me levou ao motivo pelo qual eu criei esse site e a apresentação que você está assistindo agora. Tendo em vista os acontecimentos das últimas semanas e principalmente o que está por vir, eu decidi que minha melhor aposta para compartilhar minha descoberta inovadora era criar esse site. E distribuir um método que eu uso para o maior número possível de pessoas, que é exatamente o que eu vou fazer agora. Eu chamo o meu método inovador de Expert Bitcoin. Nesse método eu vou te mostrar como pessoas comuns estão se tornando milionárias com essa que é a novidade mais importante até mesmo do que a própria criação da internet. Uma moeda livre, mundial, com poder de multiplicação 12.630 vezes maior que o dólar e 40.823 vezes superior ao real. Como eu disse, as informações mais valiosas sobre Bitcoins são guardadas a sete chaves. Mas a partir de agora eu vou revelar todos os detalhes para você. Esse método é perfeito para quem deseja descobrir todo o potencial, para alcançar resultados extraordinários com a mais cobiçada moeda digital de todos os tempos, o Bitcoin. Com esse método eu não vou te transformar somente numa máquina de gerar e multiplicar Bitcoins, mas também numa máquina de gerar dinheiro. Simples assim. Dentro dele você vai encontrar oito módulos exclusivos. No módulo 1 você vai aprender o que é Bitcoin e o que é blockchain e por que esses são considerados a maior invenção desde a criação da internet. No módulo 2 você vai conhecer os principais benefícios do Bitcoin. Vou te mostrar que o valor do Bitcoin é definido pelo mercado, ou seja, lei da oferta e da procura. Quanto maior a procura, maior o valor. Por isso é fundamental que você comece a acumular Bitcoins o mais rápido possível. No módulo 3 você vai descobrir por que investir em Bitcoin é de longe o negócio mais rentável que você pode fazer. Vou fazer uma comparação rápida entre Bitcoin, dólar e ouro. Você vai entender que com o tempo o Bitcoin terá um valor extremamente elevado e quem não tiver Bitcoin vai fazer de tudo para obtê-lo. No módulo 4 eu vou elencar as principais transações para você ganhar muito dinheiro com Bitcoins. No módulo 5 eu vou te mostrar como obter Bitcoins rapidamente. No módulo 6 você vai descobrir passo a passo como faturar alto com a venda de Bitcoins. Basicamente, se tem muita gente querendo comprar, o preço sobe e é aí que você lucra. No módulo 7 você vai aprender o que é mineração e como minerar Bitcoins por toda a internet. E o tão aguardado módulo 8. Como chegar rapidamente ao seu primeiro Bitcoin. Eu vou te mostrar a estratégia vencedora para você chegar de forma rápida e segura ao seu primeiro Bitcoin. Dê uma olhada em quanto vale um Bitcoin e saiba quanto você pode faturar com apenas esse único e especial módulo. E você vai receber ainda mais 4 super bônus incríveis. São eles. Bônus 1. Faturando com compra e venda de altcoins. Altcoins que são nada mais nada menos que todas as outras moedas digitais. Algumas são tão valiosas que possuem potencial de valorização similares ao do Bitcoin. Bônus 2. Lucrando com arbitragem de Bitcoins. Ou seja, compra e venda relâmpago de Bitcoins entre sites. É a possibilidade de fazer dinheiro com Bitcoin quase que instantaneamente. Bônus 3. Alertas de valorização do Bitcoin. Você vai receber em primeiríssima mão alertas antes da valorização do Bitcoin. A nossa equipe vai analisar o mercado 24 horas por dia, 7 dias por semana. E vai passar informações privilegiadas para você. Onde nós vamos indicar exatamente o que você precisa fazer. Para multiplicar seus ganhos de forma rápida e permanente. É a informação certa na hora certa. Se surgir uma grande oportunidade, você certamente sairá na frente. E nesse mercado, quem chega primeiro sempre colhe os melhores e maiores frutos. Bônus 4. Como faturar um Bitcoin por mês. Trata-se da estratégia definitiva. Que vai multiplicar os seus ganhos a um nível nunca antes imaginado. O programa é 100% seguro, 100% garantido. E tem 100% de eficácia comprovada. Tudo que você precisa é seguir o passo a passo. E você não apenas já conseguirá resultados em 24 ou 48 horas. Mas eles são vitalícios. Para sempre. Eu recomendo que você use esse programa de forma prolongada. Porque não há razões para não continuar. Você pode usar por apenas 14 dias. E obter os melhores e praticamente instantâneos resultados pelo resto da sua vida. Imagine ser capaz de alcançar instantâneos e poderosos resultados quando necessários. Sempre que quiser. Sentir aquela incrível sensação de confiança. Que vem do fato de você saber que é uma pessoa capaz. Isso é o que 8.762 outras pessoas como você já fizeram. Agora que já notou o quão efetivo é o Expert Bitcoin. E o fato de que ele comprovadamente funcionou. Para outras 8 mil pessoas assim como você. Você provavelmente entende porque eu iria inicialmente vender esse guia por 3 mil reais. Se você pensar bem. Esse seria mais ou menos o valor necessário. Para se fazer qualquer outro investimento. Que poderia te auxiliar no curto prazo. Mas nunca vão realmente proporcionar ganhos explosivos. Como os que o Bitcoin pode te proporcionar. Então com tudo isso em mente. Deveria estar claro porque eu acho que 3 mil reais pelo Expert Bitcoin é um valor mais do que justo. Mas nesse momento milhares de pessoas ao redor do mundo estão se preparando para entrar no jogo. E invadir rapidamente esse mercado. Acredite. Será muito difícil conseguir Bitcoins depois disso. E por isso eu decidi facilitar ao máximo o caminho para você. Enquanto ainda há tempo. E é por isso que eu não poderia de jeito nenhum pedir para você pagar 3 mil reais pelo método Expert Bitcoin. Nem 2 mil reais. Nem mil reais. Nem metade disso. Não. Eu não vou pedir 500 reais por esse guia testado. Que já foi usado por mais de 8 mil pessoas. Assim como você. Se você agir hoje. Apenas nas próximas 12 horas. Você pode obter o Expert Bitcoin. Ter acesso a todas as estratégias para aproveitar essa gigantesca chuva de dinheiro. Gerada pela onda crescente de valorização dos Bitcoins. Além de receber técnicas exclusivas para multiplicar seus rendimentos a um nível nunca antes imaginado. Por nada além de um investimento de 12 parcelas de 29,82 reais. Para começar. Apenas clique no botão amarelo que você vê abaixo desse vídeo agora mesmo. Esse botão te transfere para uma página segura que eu criei. Parecida com essa. Onde você vai colocar suas informações básicas. Então logo na próxima página você vai ter acesso imediato ao programa completo do Expert Bitcoin. Todos os módulos. Todos os bônus. Técnicas e estratégias secretas para multiplicar seus resultados e tudo mais. Você pode visualizar o programa inteiro de qualquer computador, smartphone ou tablet. É todo seu. E você pode começar a usá-lo em menos de 2 minutos a partir de agora. Além disso, para tornar sua decisão ainda mais fácil. Eu também vou tirar a mão do próprio bolso e lhe oferecer uma completa garantia de 100% do seu dinheiro de volta em 7 dias. Olha só como funciona. Você clica no botão amarelo embaixo desse vídeo. Obtém tudo que está incluído nesse incrível treinamento online. E comece seu test drive hoje mesmo. Você terá então 7 dias inteiros para colocar todas as minhas melhores estratégias em prática. E avaliar a eficiência e rapidez do programa gerador de bitcoins que eu criei. Assista todos os vídeos e siga as simples instruções nele contidas. E eu garanto que você ficará maravilhado com os rápidos e explosivos resultados que você vai ter. E se você não estiver feliz com seu pequeno investimento por qualquer razão que seja, tudo que você tem a fazer é enviar um e-mail para contato.expertbitcoin.com.br E eu vou imediatamente reembolsar cada centavo sem perguntar nada. Então, em outras palavras, eu vou assumir todo o risco aqui. O que significa que você não tem nada a perder. O Expert Bitcoin vai mudar sua vida para sempre. Ele vai curar todos os traumas com os quais você possa estar sofrendo. Ele vai te dar uma sensação de poder financeiro tão forte que você nem vai acreditar. Ele vai te fazer sentir como alguém extremamente capaz e confiante novamente. Mas se você está pronto para começar, você realmente precisa agir rápido. Agora eu tenho uma boa e uma má notícia para você. A boa notícia é que ainda há tempo para você se inscrever nesse incrível programa e garantir seu acesso imediato a todo esse conteúdo. A má notícia é que eu abro as inscrições para o programa somente uma vez ao ano. Além disso, por se tratar de um programa exclusivo, há uma limitação física do número de participantes que conseguirei atender. Uma limitação que foge ao meu alcance pela capacidade de pessoas que posso atender na obtenção dos resultados. Por experiência própria, oportunidades com potencial de multiplicação dessa natureza costumam acabar muito rápido na internet. Em ocasião anterior, nas primeiras 12 horas, tive mais de 92% das vagas preenchidas. E olha que na época o Bitcoin não valia nem 3 mil reais. Portanto, recomendo agilidade para que você possa participar dessa oportunidade. Se você voltar a esse site amanhã ou depois e perceber que essa apresentação foi tirada do ar, eu sinto muito dizer que não haverá mais nada que eu possa fazer por você. Mas por que você deveria esperar ou adiar esse investimento? Você não corre absolutamente nenhum risco. Seus resultados são garantidos. E você pode resolver totalmente todos os seus problemas financeiros em apenas 48 horas a partir de agora. Ao fim, a escolha é sua. Mas esse vídeo irá acabar em 15 segundos. Então você precisa decidir rápido. Você pode simplesmente sair dessa página e continuar o seu dia. Tudo bem, mas se você sofre por não encontrar o caminho certo para gerar grandes resultados, o que vai mudar em sua vida? Você vai simplesmente continuar aí na mesma, se sentindo frustrado e continuar vendo sua vida financeira indo de mal a pior? Porque eu sinto muito. Eu não estou tentando ser duro aqui. Mas essa é apenas a realidade por trás de todas essas suas decisões. Experimente o Expert Bitcoin agora mesmo, sem risco algum. Trata-se, sem dúvida alguma, do pacote mais completo e qualificado para você ganhar com oportunidades realmente explosivas no mercado de moedas digitais. Reforço, pessoas comuns estão fazendo verdadeiras fortunas, com esta que é a maior descoberta dos últimos 30 anos. Agora chegou a sua vez. Lembre-se, o Bitcoin pode chegar a 350 mil reais em 2018. O momento é agora. A escolha é sua, mas você já sabe o que precisa fazer. Então, clique no botão amarelo embaixo dessa apresentação agora mesmo e acesse o Expert Bitcoin nos próximos segundos. Um forte abraço e te espero do outro lado.